Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem e que Deus esteja abençoando a todos e Deus esteja no lar de cada um de vocês. Bem, meus amores, hoje eu estou aqui para dar uma dica para vocês que espero que sirva para vocês, que ajude muito a vocês, tá? Aqui, hoje em dia eu estou comprando coisa muito na promoção, tá? Lembrando mais uma vez, gente, a minha unha fica assim porque eu faço tempero caseiro para vender, então minha unha está sempre assim amarela. Aí, meus amores, aqui comprei carne de porco na promoção. Sempre quando vocês for comprar, fazer compra, prefira comprar as coisas na promoção, tá? Porque é muito mais vantagem. Então, eu comprei essa peça de carne de porco. Muitas pessoas assam inteira e tem a parte do osso, tem a parte da pele que às vezes fica muito assim duro e a pessoa não gosta da pele. Então, o que que eu vou dar uma dica para vocês? Vocês podem separar a pele todinha para fazer um torresmo, separar a parte do osso para fazer um caldo, uma sopa, tá? Que é o que eu faço aqui em casa para dar para fazer várias receitas em uma peça de carne só. Todos nós temos que tomar muito cuidado com o negócio de faca. Então, agora eu vou virar aqui a peça, tá? Deu R$19,00, R$20,00 uma peça dessa daqui. Aí, eu vou fazendo assim, ó. Vou pegar aqui, ó. Olha como é que essa faca é danadinha, né? É uma benção, né? Eu vou dar uns cortes assim, ó, nela todinha. Sempre quando trabalhar com faca, tem que trabalhar com muito cuidado. Depois eu venho aqui na parte de baixo e vou fazendo assim, ó. Depois que fazer essa parte aqui, ó, só ir puxando e cortando. Ó. Faça assim sempre com a faca, ó. Faz assim com ela e depois faz assim, ó. Como se estivesse cavucando. E prontinho, ó. Aí você vai conseguir retirar a pele todinha perfeita. Tava chovendo muito aqui no Rio de Janeiro. Como hoje já tá abrindo um solzinho, gente, aí eu moro na comunidade. Vocês sabem como que é a comunidade, né? Não sei nem se vai dar pra me terminar de gravar aqui falando com vocês. Porque o pessoal já começa a colocar a música muito alta. E as músicas, misericórdia. Não sou contra, sabe? Cada um tem um gosto, mas as músicas é muito pesada. Então, pra mim não perder o meu vídeo, aí se acontecer de começar a música, aí depois eu vou tá falando, tá? E eu gosto de estar fazendo vídeos mais assim. Explicando, porque depois às vezes a gente esquece e dá muito mais trabalho. Então, ó, só ir fazendo assim, tá? Tá vendo como sai com facilidade, ó? E tem que ser uma faca amolada pra fazer isso. Não adianta eu tentar com faca cega, que vai dar muito trabalho. Ó. Aí vocês vêm aqui, ó. E corta do tamanho que vocês querem o torresminho de vocês. Ó. Que maravilha! Aí depois eu vou tá lavando e vou tá temperando aqui juntinho com vocês. E meus amores, mais um detalhe. Além de você fazer três receitas, né? Com uma peça de carne só. Vocês vão ter aquela gordurinha de porco, que é excelente pra vocês fazer comida, fazer massa de salgado. Fica uma delícia. E vocês vão economizar gás, porque fazendo assim, desse jeito com a pele, demora muito mais para ficar pronto. E sem a pele, fica pronto bem mais rápido. Eu amo carne de porco, peixe e frango. Quem é que gosta aí? Eu gosto muito. Fui criada com essas coisas na roça, né, gente? E a gente comia, a gente não tinha condições de comprar, a gente ganhava, e a gente comia mais a parte dos miúdos, que o pessoal na roça, eles matam o boi, essas coisas eles doam, tá? Eles dão pra pessoa, cabeça, essas coisas todinhas. Prontinha. A pele toda retirada. Eu vou tá dando uma limpeza nela. Agora eu vou tirar a parte do osso. Para retirar a parte do osso, essa parte aqui, ó, também, ó, é uma parte muito dura. Só fazer assim, ó. Aperta com a mão, vê até onde tá indo. Vai pra sopa. Aí sai inteirinha essa parte. Essa daqui vai tudo pra sopa. E agora essa parte aqui, eu vou tá cortando, para estar fazendo ela na panela. Hum! De um jeitinho que vocês vão amar. Ó, como que rendeu. Se eu fosse fazer ela inteira, eu não ia render tanto. Eu gosto de cortar assim. Ó. Para cortar a carne, sempre a faca assim, e depois faça assim. Vamos lá. E aí Vamos lá. Gente, deixa aí nos comentários, é impressionante como que rende uma peça de carne vocês fazendo assim, desse jeito que eu tô explicando pra vocês. Rende muito, meus amores. Então, meus amores, aqui, olha como que rendeu, que coisa linda, tudo aqui separadinho. Agora eu vou temperar aqui a pelinha para fazer o torresmo. Primeira coisa que eu vou estar colocando aqui, ó, sal. Uma colherzinha de fermento, tá? Fermento de bolo, ó, fermento. Um pouco do meu temperinho caseiro e tempero baiano, tá? Vocês podem estar colocando só um pouco de pimenta também, pimenta do reino. Eu gosto de fazer o meu torresminho temperado e a gordurinha já vai ficar temperada para me estar temperando o meu feijão depois. E agora o segredinho meu, do meu torresminho que todo mundo pergunta que fica gostoso e crocante, ó. Uma dose, ó, um copinho desse aqui, ó, de água ardente. Pode ser da mais baratinha, não tem problema. Se não tiver aguardente, pode estar colocando um pouquinho de álcool. Ó, temperadinho, deixa curtir. E agora eu vou explicar para vocês como deixar o da sopa temperado e aqui para temperar para me estar fazendo também. Não se preocupa que não fica com gosto de cachaça, não vai te embebedar, te deixar bêbado, nada não, tá? Que ela evapora tudo. Meus amores, temperinho aqui todo já preparado para me temperar os ossinhos com carne para a sopa e temperar os pedaços de carne. Olha, acabei de colher agora, ó, manjericão, ó, fresquinho. Aí eu vou dar uma dica para vocês, eu plantei esse manjericão como? Como ter sempre manjericão, ó. Pega assim as folhinhas, você retira as folhinhas. Gente, qualquer galhinho desses aqui, ó, que vocês colocam na água, ele vai brotar novamente, ó. E vocês vão ter pé de manjericão para o resto da vida de vocês. Aqui eu vou tirar aqui porque eu não lavei aqui ainda, aí pode ter algum bichinho. Aí eu só faço assim, ó, tiro esses galhos assim. E esses galhos que fica assim, ó, eu coloco tudo dentro da água para me ter mais mudinha para me estar plantando, tá bom? Meus amores, eu lavei bem lavadinho, já cortei, tá? Agora aqui eu tenho quatro dentes de alho ralado. E a gente vai começar a preparar o tempero, que eu vou temperar os dois com o mesmo tempero. Manjericão solta aquele cheirinho maravilhoso. Quem é que gosta de manjericão aí? Deixa nos comentários. Aí aqui eu já vou colocar aqui, ó, a parte dois secos, que é meu temperinho caseiro. Dividir por os dois. Meu colorau caseiro. Aqui no tempero, eu vou estar misturando azeite, porque o azeite, você temperar a tua carne, peixe, frango já com azeite, dá um sabor muito especial. Limão, um limão bem grande e sal a gosto, tá? Depois mistura muito bem para o sal se dissolver. E agora a gente vai colocar assim, ó, por cima aqui da carne. O nosso temperinho com limão. Olha como que fica linda a carne temperada, olha. Fica muito saborosa. Vocês podem estar deixando de um dia para o outro, que fica mais saborosa, tá? Ou então, durante umas quatro horas, marinando no tempero. Tem palavra que quase não sai. E essa partinha aqui, olha, gente, imagina uma sopinha com isso aqui. E para quem não sabe, é onde contém mais colágeno e vitamina na parte dos ossos, tá? Do osso da galinha, que é como o pé da galinha, que é o colágeno puro, a patinha, né? E dos ossos de carne de boi, de porco também. Bem, meus amores, está aqui todas elas temperadinhas, tá? Temperada. Vocês podem estar colocando num saco plástico e congelar para você estar fazendo a tua receitinha depois, tá? Não dá para mim estar fazendo a receita toda junto, senão o vídeo fica muito longo. E eu gosto de fazer vídeo para vocês entenderem um por um. Então, depois eu vou estar explicando para vocês como que eu vou estar fritando isso aqui, ó. No meu fogão elétrico, tá? Porque eu estou sem gás ainda. E preparando essa carne e a sopinha com a parte do osso do pernil. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos e muito obrigada pela atenção, compreensão e carinho de todos vocês. Que Deus esteja no lar de cada um de vocês, abençoando com muito amor e carinho e saúde. Beijo! E aí E aí E aí